Galera, assisti o filme aí do Adão Negro e vou contar pra vocês tudo aí sobre o filme. Este filme que era realmente o sonho aí do The Rock, né? Ele batalhou por mais de 10 anos aí, isso mesmo, gente, 10 anos para interpretar esse papel. Sabemos até que a crítica aí detonou o filme, avaliação lá, gente, no Rocktomators. A crítica especializada foi apenas de nota de 45%, uma nota, gente, extremamente baixa. Errou! Claramente, gente, a crítica errou e errou feio aí nessa análise aí do filme. Novamente, novamente. Gente, eu acredito lá que eles acreditaram que seria um drama político lá do Oriente Médio, mas isso não rolou, né? Isso não rolou. Porém, o público, gente, que realmente amou o filme, gente. E lá deu nota 9.8%, 98% e agora já está com 89%. Mas, gente, por que o público gostou tanto aí, gente, do Adão Negro? Por que será? O que trouxe isso, né, o público? Não sei. Bom, primeiro a gente tem que lembrar, gente, o que acontece? É o seguinte, lançamentos de filmes esse ano de super-herói. Tanto da DC, quanto da Marvel, quase os que nós tivemos, né? Em primeiro lugar, gente, a gente teve o Morbius, né? Que apresentou, gente, aquele roteiro lá fraco, efeitos e defeitos especiais horríveis. Fora que o filme, gente, estava todo, todinho picotado. Nas suas cenas não tinha nada sendo de Netsis, pegava e botava ali, daqui a pouco o moleque que estava aqui estava lá. Porcaria! Depois, em segundo lugar, gente, vem o Doutor Estranho, que prometeu, né, que o seu universo da loucura iria apresentar vários heróis, ia ficar lá. Ficou devendo. As coisas saíram do controle. Com certeza esse filme ficou devendo, né? E mais recentemente nós temos Thor Love and Thunder, o piadão sem precedente, sem precedentes, sem precedentes. Isso é uma vergonha. Assim, gente, o público claramente estava aguardando muito um bom filme esse ano de super-herói. E a espera, gente, acabou. Pois Anão Negro, sim, gente, é um ótimo filme. Ótimo filme de super-herói, ou como você pode querer chamar ele de anti-herói. Como vocês quiserem. O filme, gente, conta com uma história simples, porém muito interessante e divertida. Pois Anão Negro surge realmente como o esperado anti-herói, que foi lá libertado lá e percebe que após milhares de anos, seu país, Kandak, está nas mãos de opressores. Sob a presença de Diane Johnson, o filme, gente, como o Anão Negro, ele é emblemático. Exatamente, emblemático, gente, realmente ele nasceu para fazer esse papel. Igual o Hulk Jackson lá no Wolverine. Não dá para colocar, gente, outro autor aí no papel do Adão Negro. Assim, ele marcou muito aí. Ter Rock aí neste papel está incrível. Sua interpretação, gente, é meio engraçado. Visto lá que o Adão Negro não é muito, né, de fazer amigos, de conversar muito mesmo. Ele é muito de descer, ó, descer o cacete nos caras, descer a porrada lá. Isso é verdade. Hum, é mesmo! A Sociedade da Justiça da América no filme, para mim, gente, foi uma grande surpresa. Pensei que eles não iam aparecer muito, pensei que ia ser só para tapar furo, mas eles são parte da trama principal. Principalmente o Gavião Negro e o Senhor Destino. Eles foram muito bem explorados nesse filme, gente. É um ponto que não que seria aí um absurdo de chamar esse filme aí da Sociedade da Justiça da América. Exatamente, podia chamar esse filme com certeza disso. Os poderes do Gavião Negro são bem legais. Achei ele uma mistura, gente. Assim, de Pantera Negra, como de ferro. Achei super legal. Já o Senhor Destino, gente, ele é bem poderoso aí. Com seu elmo de Nabu, se mostrou um verdadeiro mago supremo da DC. Também temos a presença no filme da Ciclone e do Esmaga Átomo, que tem seus efeitos gráficos muito bem feitos. Tanto os efeitos do vento lá da Ciclone, como exatamente o crescimento lá do Esmaga Átomo. Aqui, gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Os efeitos especiais desse filme aí, ó. Pra começar, gente, os efeitos especiais lá do Esmaga Átomo, gente, não perde em nada pro Homem-Formiga gigante. Não perde mesmo. Isso me surpreendeu. Até pensei que não ia ser, porque esses efeitos são bem feitos. Claramente, todo filme, gente, ele recebeu um adiamento. A gente sabia que o filme foi adiado e foi muito bem utilizado isso aí. O pessoal lá do Efeito Especial realmente lá modelou o filme de um jeito que ficou bem legal. Vale lembrar que o filme do Adão Negro é repleto, gente, de efeitos especiais praticamente o tempo todo. Inclusive, eu achei isso muito interessante quando eles param de lutar. O Adão Negro, ele tá sempre levitando, assim. Pra mim, gente, a batalha inicial foi uma das melhores cenas do filme. Pois mostra ali uma cena em câmera lenta, que é bem legal, gente. Parece que você está dentro de uma revistinha em quadrinhos e o Adão Negro simplesmente vai passando, assim, pelas páginas, ó. Algo muito bem feito e é bem legal de ver. Bom, gente, eu sei que o pessoal tá reclamando aí, que... Ah, golpes muito repetidos, isso e aquilo. Gente, mas como não ter isso, né? O filme é pura pação, ó. É pura porrada o tempo todo. Isso é legal, é agitação. Não tem bate-papo. É só, vamos lá, vamos lá. O Cramulhão, o Sabá, que também foi muito bem feito. A sua morte, pra mim, inclusive, gente, é uma das mais legais. Eu gostei muito aí do momento que ele morre, o jeito que o Adão Negro dá um jeito nele. Eu vou dizer pra vocês, assim, ó. Abre alerta de spoiler máximo agora aí, ó. Spoiler máximo! O Adão Negro só consegue vencer o Sabá, pois ele tem ajuda lá da Sociedade da Justiça. Porque ele já tava lá meio que tomando marrom. Tava tomando marrom, hein? Tava tomando marrom em Siné Sociedade lá, hein? É isso aí. Seu insolente! Esse seu último comentário me pareceu meio arrogante. Adão Negro, gente, é um dos melhores filmes aí de super-heróis aí desse ano dos cinemas. Com certeza. E também da DC. Ele abre as portas, inclusive, lá na cena final, quando aparece o Super-Homem. Onde eu confesso pra você que só o Super-Homem mesmo pode dar de frente com esse homem aí, ó. Somente o Super-Homem, hein? Por quê? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Shazam, e aquele Shazam lá, gente, vai levar uma surra aí desse Adão Negro. Ele não parece nem que cai direito ali no mesmo cenário lá. É caixão pro Shazam, caixão pro assistir, com certeza. Do tamanho que é aí, a gente sabe que o Shazam, que o filho do Shazam aí é aquela meio que ele enrola de chão, né? É aquela brincadeira, né? Por causa de Thor Love and Thunder, tinha uma preocupação sobre as piadinhas desse filme também, gente. Porém, fique tranquilo aí, ó. O filme apresenta, sim, piadinhas. Com certeza. Mas tudo dentro do aceitável. Mesmo a gente sabendo sobre o reset do universo da DC nos cinemas, a gente sabe que isso vai acontecer, né? Inclusive eu falo aqui no vídeo, no canal, no canal sobre isso. Eu acredito que Adão Negro com certeza irá sobreviver, porque esse filme aqui, ó, é um filme de qualidade. Gente, um ótimo filme. Parabéns a DC. Inclusive ao T-Rock que apostou tudo aí, 10 anos pra fazer esse filme aí. E realmente o filme é a cara dele. Podem assistir aí que vocês vão gostar do filme, sim. Gente, pra quem tem curiosidade sobre os integrantes da Sociedade da Justiça aí da América, eu tenho três vídeos aqui no canal, onde que eu falo do Gavião Negro, né? As novidades, as curiosidades dele, da Ciclone e também do Senhor Destino. Então acompanha aí que eu falo tudo sobre o que precisar aí de poderes, de como eles conseguiram os poderes, o que podemos esperar. Tem tudo aí da história deles, do quadrinhos, né? Até aí praticamente enxergar ainda a Sociedade da Justiça e apresentar no filme. Gente, pra quem não é inscrito no canal, eu vou pedir sua inscrição. Você sabe a sua inscrição, gente. É muito importante aqui pro canal pra gente se manter aqui conversando. Porque você sabe, né, gente? Esse canal aqui é feito pra você. Gente, quem ficou comigo até aqui, eu agradeço, gente. Um forte abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho